Salve rapaziada, antes do vídeo começar, queria dar um recadinho aqui rapidão Ultimamente não estamos conseguindo bater a meta de 200 likes, mano Então peço a força de vocês aí, rapaziada, que curte o canal Desce aí rapidinho, eu sei que muita gente esquece, mas Desce aí rapidão, deixa um like Se você não curtiu o vídeo, no final você tira, fechou? Se você não curtiu o vídeo, no final você tira, fechou? É Gustavo Martins, é MC João, mas chegou que nem vilão Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na ilad e fire blade Uma nave com o seu monstrão, os body funk viram uma rave As damas se aproximam só pra ouvir nossa proposta Garoto maroto e não tem uma que não gosta Fica a minha espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura E eu deixei o rastro que é pela seguir a trilha Dos loucos de sampa, do jassana picadilha Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás O que não quer, não vai correr atrás Os body funk viram uma rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na ilad e fire blade Com a nave com o seu monstrão, os body funk viram uma rave É Gustavo Martins, é M.C. João Mas chegou que nem vilão Os body funk viram uma rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz O que não quer, não vai correr atrás Já pensou na ilad e fire blade Com a nave com o seu monstrão, os body funk viram uma rave As lama se aproxima só pra ouvir nossa proposta Garoto maroto e não tem uma que não gosta Fica minha, espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura E eu deixei o rastro que é pra ela seguir a trilha Eu deixei o rastro que é pra ela seguir a trilha Eu deixei o rastro que é pra ela seguir a trilha